E aí, oi gente linda, tudo bom com vocês? Esperem muito que sim, eu tô bem, graças a Deus. E hoje eu vim fazer pra vocês um tourzinho pelo meu banheiro, pela minha harinha de espadeira. Bom galera, então vem comigo. Banheiro é essa porta aqui, fica bem diferente da porta do meu quarto. E eu já fiz um tour pelo meu quarto. Então ó, sejam bem-vindos ao meu banheiro. Bom galera, lembrando também que o meu banheiro ainda não está pronto. Meu pai tá terminando de reformar ele, reformar não, né, de terminar ele, porque reformado nunca foi. Bom galera, então aqui ó, esse é o meu espelhinho, olha eu aqui, oi. Bom galera, começando, vou começar por onde ó, eu tenho minhas máscaras aqui ó, são argilos. Essa é argila branca, essa é verde, essa é rosa e essa é minha argila preta. Esse aqui é o enfeitinho que eu fiz com a minha irmã. Sorry, mana. Bom galera, e aqui eu tenho minhas esponjinhas, essa daqui. E tenho também essa daqui, que é muito boa também. E aqui tem um potinho com algodão dentro, que é o algodãozinho que eu tiro a maquiagem. Aí galera, aqui temos uma partezinha muito especial do meu banheiro, que é a minha partezinha de pele. Então aqui tem um sabonete, sabonete pra tirar maquiagem. Aqui tem um negocinho que eu tava testando da Avon, que é ácido, alguma coisa assim pra ácido destringente, alguma coisinha. São loçotônica. E aqui eu tenho um sabonete em mousse da Rub Rose. Eu não sou muito fã dele, eu gosto muito mais desse daqui, mas eu também uso ele. Ele é bom pra limpar a pele de manhã, quando você tá sem muita maquiagem. Aí aqui eu tenho minhas máscaras. Eu tenho essa máscara de rosa mosqueta. Aí eu tenho essa daqui, que é de ouro. Tenho também essa de carvão ativada. Ativador. Tenho essa daqui de chá verde. E tenho essa daqui de pepino. E galera, essas máscaras são muito boas. Então, essa é a minha partezinha de máscaras. Máscaras de limpeza pra pele. Aí eu fecho com essa portinha aqui. Aí aqui eu tenho a bancadinha. Aqui eu tenho o negócio de colocar sabonete, que tá sem sabonete. Aí, aqui eu tenho escova de dente, pasta de dente. Aí aqui eu tenho absorvente, pasta de dente extra. Prestou barba. Tenho mirtiolate. Aí, galera, aqui é uma pequena baguncinha. Aqui tem shampoo, condicionador, tem muita coisa. Tem um copinho que eu uso pra colocar creme dentro. Pra poder fazer hidratação. Tem um saio de banho. Tem um monte de coisa aqui dentro. Tudo aqui. E agora, aqui, não tem quase nada. Tem uma lâmpada, que era da iluminação do meu quarto. Aí tem um protetor solar. E tem um sabonete que faz um tempinho muito bom que eu uso. Bom, galera, é isso que é a parte aqui. Meu banheiro não tem muita coisa. Até porque na parte de reformar não tem como fazer nada. Aqui tem um papel gênico. Aqui tem um cagató. Pra fazer aquele descarrego. Que bosta. Bom, galera, aqui tem uns regacinhos pra colocar... Como que fala? O alha. O alha também. E aqui tem a janela do meu banheiro. E aqui é o lugarzinho pra tomar banho. Aí o box aqui. E aqui é o lugarzinho pra tomar banho. Aí o chuveiro. Aqui é o lugarzinho pra tomar banho. E aqui é o meu sabonetinho. Minha buchã. E esse daqui o meu pai quebrou hoje. Por causa que vai colocar... Sabe aquela... Ai, aquele negócio que você coloca no teto que... Aquele negócio que você coloca no teto e... Pra água esquentar com a luz do sol. Alguma coisa assim. Vou pegar a energia da luz do sol. Alguma coisa desse tipo assim. Aí ele teve que quebrar o banheiro meu e o banheiro deles. Da minha mãe e do meu pai. Bom, galera, esse aqui é o meu banheiro. Eu vou reformar ele ainda. Reformar não. Eu vou ver se eu dou uma decoradinha nele. Muito boa decorada, sabe? Eu queria deixar ele mais rosinho. Ou mais azul. Mas eu tenho que esperar o meu pai terminar essas obras aqui. Porque assim não tem como decorar nada. Bom, galera. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa eu vir pra cá que tá dando eco ali. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. E um big beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.